Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? Olá, no vídeo de hoje nós estamos saindo aqui da Vila Nova Sorocaba e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim São Conrado. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a ON Full HD. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a clicar no botãozinho vermelho que está aí na sua tela e se inscrever. Aí pertinho tem o sininho de notificações, dá uma clicada nele, veja como que ele está marcado. Se você quiser que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, deixa marcado em todos. Se de repente a notificação é algo que te incomoda, deixa marcado Nenhuma. Agora, independente disso, fortalece o vídeo e fortalece o canal dando aquele joinha. Deixa o seu like, o seu joinha aí, clica nele, que é a maneira de você estar expressando que você gostou do vídeo. É a maneira como o YouTube entende que você gostou do vídeo. Ajuda muito, porque o YouTube passa a estar indicando o vídeo para outras pessoas. Tá bom? Então bora lá. Partiu Jardim São Conrado. Já estamos saindo aqui da Vila Nova Sorocaba, acho que até já saímos. 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 A gente vai cruzar aqui a Avenida Itabovu, pra poder entrar ali no Jardim Maria Antônia Prado. Vila Nova Sorocaba, acho que até já saímos. Obrigado. Aqui nós já habitamos o Jardim Maria Antônia Prada. O Jardim Maria Antônia Prada O Jardim Maria Antônia Prada Aqui bem na Baixadona eu acho que é Vila Formosa Porque esse parque que tem aqui a nossa direita é o parque da Vila Formosa. O Jardim Maria Antônia Prada Entrar nessa daqui à esquerda eu acho que já é a rua onde fica o mercado. Aqui nós já estamos rodando aqui pelo São Conrado. O Jardim Maria Antônia Prada 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 Vem no próximo mercado tem um outroerkado aqui na frente Vamos atender o outro então Mas é aqui no Jardim São Conrado também Se bem que eu não sei se esse aqui da frente já não é Santo André Quem é da região aí souber, deixa nos comentários Eita, vou ter que mudar o nome do vídeo, aqui fechou também Então é isso Título do vídeo Indo visitar clientes no Jardim São Corrado e dando cus burro na água Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito se inscreva E como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo Eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado